Canal J. Fortunato, estou aqui na Secretaria da Escola de Daniel Wegg e com muita honra estamos falando com a diretora Ivonette Lutenwegg. Olá, aqui estamos para dizer e dar boas-vindas ao nosso ano 2023, ano que estaremos iniciando segunda-feira próxima, se Deus quiser, dia 30 com as nossas aulas, primeiro dia letivo da Escola de Daniel Wegg. Não faltem toda a nossa clientela ciente disso, na terça-feira iniciaremos com as nossas criancinhas da educação infantil. Mas estamos todos preparados, ansiosos para receber a cada um de vocês. Deus abençoe a todos.